StokesCraft, uma das melhores séries de Minecraft já feita em todos os tempos, que hoje chega ao seu final. Hoje nós vamos passar por todas as construções que eu fiz da cidade e algumas do povo. E a gente vai investigar todas as bases, fazendo um mega tour no meu episódio final de StokesCraft. Vale lembrar que pra quem curte o Minecraft Survivor, tá saindo Irmandate Survivor Pânico no canal. Vou deixar no primeiro link da descrição. E quem quiser, as sopas do canal estão com desconto incrível. Se você comprar um moletom e utilizar o cupom UMA CAMISETA, você ganha uma camiseta grátis só essa semana. Então, corre! Hoje estamos com uma modificação especial, que o servidor está a 32 chunks. Aqui do centro dá pra ver a minha pirâmide até, minha base. Aliás, esta daqui é a cidade de StokesCraft. Muito doida, né? Agora de início eu vou mostrar a cidade, depois a minha base e vamos passar por todas que eu achar aqui do servidor. E tem muita coisa. Bom, logo aqui no centro da cidade a gente tem uma árvore das bonitona. Seguindo nesse lado aqui, tem duas lojas minhas. Sendo a primeira o Pet Shop, aonde eu vendo alguns pets de inventário. Como por exemplo, esse pet de bancada de trabalho. Que deixa a gente literalmente ter uma bancada de trabalho no nosso inventário. Já aqui é a minha cafeteria barra loja de minérios. Ela é muito legal. E olha que bonitona! Temos a entrada dela, o sininho. E aqui funciona da seguinte forma. A pessoa que entrar aqui na minha loja e pagar o sistema de assinatura que eu criei. Ah, bem pra você que não sabe, aqui em StokesCraft a gente tem um sistema de dinheiro. Tendo nota desde 1 até a nota de 100. E todo mundo começou com 600 conto. Depois todo mundo ganhou um pouquinho mais. Atualmente eu tenho 3.447. E a assinatura da minha loja que pagava uma vez na vida é 400. Aí partindo da ideia que aqui tem todos os minérios do Minecraft. Vamos supor que você precisa de nederita. Então pega um pouquinho aqui de nederita. E aos poucos você vai recebendo mais automaticamente do sistema. Fora os blocos de nederita que tem aqui. E tem todos os minérios. Tem uma salinha de conversa. E pra quem tá se perguntando como consegue todos esses minérios. É nessa parede. Você entra nela, cai num buraco. E aqui tem uma farm 100% automática de minérios. Com plantações de minérios. A próxima loja é a loja do Bruninho. Honestamente, eu não sei o que vende aqui. Um dos itens eu sei na real. Que é esse daqui. É uma pokebola de mobs. É um item no qual você pode pegar qualquer mob e colocar no seu inventário. E depois colocar o mob de volta no chão. Por exemplo, eu peguei uma vaca que tava lá longeão. E agora eu simplesmente posso colocá-la aqui. Pegar de novo. Colocá-la aqui. Muito prático, né? Deixa eu guardar aqui de volta. E ele vendia vários outros itens também. Muito da hora, mano. Eu não sei o que é essa loja não, gente. Ela é de cor. É isso. A loja tá toda vazia. E o Delete conseguiu 1250 dinheiros através dessa loja. Vendo muita coisa. Mas eu acho que são esses blocos aqui que são de plástico. Muito doido. Temos aqui essa loja mágica do House. Eu acho que quando eu falei loja mágica, vocês já sabem do que é a loja, né? Ele tem vários itens do mod do Botânia. Tipo, essa batatinha fofa. E vários outros muito legais. Olha o Hearse aqui. Fizeram uma cópia falsa do House. Gente, eu tô gravando esse vídeo. Eu tô em cálculo com os meninos. Pera aí. Gente, gente. Olha a minha tela. Olha a minha tela. Caralho, Jura. Eu quero ver o Elon Musk falando. Não é o Hearse. Não é o Hearse. Vocês estão vendo na minha tela? Esse Hearse aí. Muito bom, mano. Muito bom, mano. Mano, bom demais, né? E tem vários itens mágicos, como essa máscara do Zelda. Esse aqui do jogo do Mario. E esses outros rolés aqui e tudo. Eu tenho uma capa de visibilidade nessa loja. Seguindo pra cá, tem a primeira loja do servidor. Que foi do meu amigo Apu. É uma loja bem, bem, bem grande. Que tem um interior gigantesco. Tem um segundo andar, que não tem nada. E eu acho essa loja bem engraçada. Por mais que você tenha uma loja bem grande, ele só vende uma coisa. Livro de remenda. É uma loja muito grande pra vender um item só. Mas eu gosto, eu sou um dos maiores clientes dessa loja aqui. Seguindo pra cá, tem uma loja de botânica. Que vende vários tipos de plantações e tudo mais. Muito bonita, por sinal. Já aqui, temos um balde com axolote. Ué, é a mesma coisa da outra loja? Então é isso, uma loja que vende mais plantas. Achei legal. Acho que era uma concorrência. Aqui tem uma loja do gatinho. Gosto muito de gatinhos. É uma loja que... É um pet shop? Ó, loco! Que da hora! Pô, achei tendência aqui, ó. Tem aqui o... Ornitorrinco. Papagaio. Isso aqui é... É cachorro da marca Labrador. Pinguim. Muito bom, muito bom. Gente, eu não sou muito bom com essas marcas de bicho aí. Então se eu errer alguma, vocês comentam, tá? Pra cá tem uma loja bem diferente. E eu gosto muito dessa loja diferente porque ela é muito caricata. É o instinto de construção do nosso amigo Delete. E é uma loja que vende as coisas do mod dele. O mecanismo. Muito boa também. Usei várias vezes. Tem uma loja meio diferenciada, eu diria aqui. E aqui, se eu não me engano, é uma farm de madeira pública. Muito doido, né? Aqui tem uma das maiores concorrências da cidade, que é o Siri Cascudo. Tem o Pedrinho e o Bob Esponja. O que não mata, engorda e é gostoso. É uma loja que vende hambúrguer. Mas é um hambúrguer meio suspeito. Talvez de rato. Já pra cá, tem a loja concorrente, que é a do House. Por sinal, essa loja aqui é do Forever. Não sei se eu falei. A loja do House é o balde de lixo. E é irônico, por causa que o Siri Cascudo, que era pra ser o local do bem, vende carne de rato. E o balde de lixo, que era pra ser o local ruim. Vende umas comidas boas, bonitonas. Olha isso aqui, que da hora. E tem o Plankton aqui. Já pra cá, tem um palco de leilão. Que é muito legal. Que já teve vários leilões aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó, tem esse feixe de luz aqui, que eu não sei muito bem pra que que serve. Tem essa alavanca que faz sair umas fumaças, ó. Vocês estão vendo aí, ó. Pra avisar quando tá tendo leilão. Essas fumaças passam pela cidade toda. É muito chato. Mas muito doido também. E aqui, é uns lasers que fazem uns pisco louco aqui, que é muito doido também. Fogos de comemoração quando vender algo. E experiência. Pra anunciar o item. Aqui temos uma loja abóbora. O que que vende aqui? Vixe, não vende nada. Já pra cá, tem a primeira loja do soldado. Que é uma loja sobre itens de bruxaria. Muito da hora também. Aonde aqui tem o segundo andar, que vende até vassouras mágicas. Pra você voar, igual no filme do Harry Potter. Olha que diferenciada que tem todas. E ó, tinha duas aqui que acabou já até. Um grande empreendimento do Forever, sendo a Forever Enterprises. Aonde ele vende vários itens do mod dele. Tem um posto de observação pra cidade toda. Uma bela de uma vista pra minha base, hein. Uma loja do Brunin. Na qual, quando você se transforma em vampiro, você pode parar de ser vampiro. Um posto de gasolina. Farm de madeira pública. Avião de propaganda que funciona de verdade. Só que eu acho que eles são desligados agora. Bom, se passar um avião voando aqui, fazendo propaganda, é que tá pegando. Eu tinha apagado o promo, mas não sei se já expirou ou não. Loja Elfo do Apu. Que vende asinhas do mod dele. Loja do Forever, que o nome da loja é Sua Mãe. É, também não sei. Mas nessa loja vende vários drops de mobs. E é a maior loja, de acordo com esse balão aqui em cima da loja. A loja do House de novo. Ô, Ars, tá faltando verba pra fazer loja, House? Fez a mesma loja duas vezes. Ô, meu Deus. O shopping que o soldado fez. Essa aqui eu não sei o que é, não. Ah, loja de bad rock do Foca. E uma loja pra quem curte itens de caça. Essas são todas as lojas que existem em Stone's Craft no momento que eu tô gravando aqui, finalizando a minha série. Vai que alguém faça alguma manhã, né? Vou te mostrar agora as coisas públicas. Primeiro, temos a delegacia. Eu que fiz essa aqui, hein? Eu que fiz isso aqui. Porque por um tempo eu vi aqui o policial da cidade. Ó, bem bonitinha. Tem recepção. Tem uma cantina. Tem banheiro. Se vocês perceberem, isso aqui é uma pia. Isso aqui é uma pia. É que não tinha privada. Tem um elevador. Mas que tá quebrado. E também uma sala comum. Com uma cela provisória. E também um heliporto. Caso alguém tenha um helicóptero e quisesse parar ele aqui. Temos aqui a antiga prisão. Que hoje ela é um memorial, se eu não me engano, da revolução. Com, por exemplo, esse carro aqui que ficou o tempo todo na série em cima da prefeitura voando. Aí ficou uma coisa memorável. A prefeitura, que essa que ficou boa em Deletinho, mandou bem demais visitando a prefeitura. Olha essa decoração. A salinha de reunião que a gente sempre vinha. Um palanque pra discurso. Um gabinete. Ó, esse que é mais chique. Tem até duas portas. Esse que era a sala do Delet, eu acho. E por último, o banco da cidade. Que foi a última coisa pública que foi criada. E fora essas coisas públicas da cidade, também temos o End Hub. Este daqui é o End Hub de StonksCraft. Olha que maneiro a construção que o menino Apu fez, mano. Tudo isso pra entrar no The End. E lá não tem muito o que mostrar, não. E agora que terminamos tudo que era público da cidade. Vamos começar a mostrar tudo que eu fiz aqui. Nesses 50 episódios praticamente de StonksCraft. E também vamos passar por tudo que a galera fez. Bom, essa daqui é minha base aqui em StonksCraft. É um pouquinho grande, né? Pra quem não sabe, eu sempre quis morar numa árvore gigante. Em inspiração à árvore que o Delet foi no Stonks 1. E eu achei muito legal que ele ia ter no Stonks 2. Então eu fiz essa árvore pra ser a minha base. E digamos que é uma árvore um pouco audaciosa. Na real, a minha base toda é um pouco audaciosa. Se você olhar, essa ponte, ela é literalmente ligada ao Void. Primeiro, eu fiz um vídeo inteiro removendo todas as pedras dessa área. Depois, no dia do meu aniversário, removendo todas as bedrocks. E depois, eu fiz essa árvore. Que só ela tem mais de 20 mil blocos de ouro. Muito doida, né? Algumas das casas dessa vila aqui que eu construí são decoradas. Como, por exemplo, essa daqui. Que é a minha forja. Onde eu faço espadas e itens especiais. Como essa minha primeira picareta. Que ela é bem legal. Porque a cada bloco que ela quebra, ela ganha experiência. Podendo evoluir. Tanto que ela é nível 9. Tem 4 mil de experiência. E tem tudo isso aí de melhorias. São muitas coisas. Ou como esta espada aqui. Que é a minha espada que eu chamo de Poder Supremo. Porque ela tem, basicamente, 2.700 de dano. O que para os padrões do servidor não é tanto. Mas na época era. Porque ela tem o seguinte coisa. Ela tem um contador de abates. Tendo agora em 17.314. E a cada abate que eu faço. O dano dela aumenta. E não tem limite. Se eu quiser chegar a 42 milhões. Eu chego e pronto. Tanto que para isso. Eu fiz essa outra casinha. Que é bem interessante. Quando eu ativo essa alavanca aqui. Ela ativa uma mob farm. Que fica teleportando o mob para cá 24 horas. Aí eu só vim aqui, ó. Derrotar os mobs. E cada um deles que eu derroto. É o dano da minha espada subindo mais. Fora isso também, eu tenho essa sala de portal. Que ela funciona da seguinte forma. É, parece que leva para outra dimensão, não é mesmo? Olha que diferenciado que é aqui. Olha essa visão que da hora. Quando eu venho aqui, a gente vem parar no meu coliseu. É um coliseu bem grande e da hora. Que já houve até batalhas nele. Que valeu uma grana da hora. E depois eu reformei ele aqui. Deixando ele assim, sem você saber que dimensão que ele está. Aproveitando, usando o meu teleportador. Eu vim aqui para o centro da minha árvore. Onde atualmente eu guardo todos os meus itens. Que são cerca de 834.306 itens. É muita coisa. Antes eu guardava meus itens em outro lugar. O problema é que estava crachando o servidor. Então eu parei de guardar lá. Mas eu vou levar vocês lá para ver. E sim, o que vocês estão vendo aqui é real. Os meus itens antes ficavam na Farland. Na coordenada 30 milhões, 30 milhões. É que estava rolando uma onda de homo no servidor. Então eu decidi ir para o outro canto, né? Eu planejei para fazer uma base lá. Mas como vocês perceberam, não dava basicamente. Porque antes crachava o servidor. Agora daria. Por falar nisso, recentemente, digamos que... Eu acho que eu perdi a mão, né? Eu exagerei um pouco aqui. Naquela minha plantação de minérios que eu mostrei antes. E eu fiz uma plantaçãozinha de nederita. Isso daqui é uma pirâmide nederita. Que vai da altura 64 até o limite do Minecraft. Tendo 2 de altura. E deixa eu mostrar aqui por dentro. Que é mais fácil até. Ela é inteira de nederita. Não é metade, uma parte. Ou mentirinha, não. Ela é inteira mesmo de nederita. Muito doido, né? Seguindo aqui para esse outro portal que eu tenho na minha base. Eles o levam para o Templo do Coelho Dourado. Aonde a cidade renasceu. Não, brincadeira, brincadeira. O Jess Ghost, meu amigão parceirão. Veio aqui fazer um tour no Stonescraft. E como além do Jess ser meu amigão. Ele é uma das pessoas mais importantes que já apareceu na minha vida. Gratidão eterna, parceiro. Eu fiz um templo para homenagear o personagem que a gente utilizou no Topcraft. O Coelho Dourado. É um templo muito doido. E que nele a gente é capaz de ir para onde a gente se tornou imortal. O Templo do Dragão. Esse templo aqui a gente criou com o único objetivo de se tornar mais forte. E também por causa que eu achei que ele era muito bonitinho por causa do dragão. E eu sempre quis só um templo. E jogando com o Minecraft no máximo, dá para ver a minha árvore, parte do templo e a pirâmide daqui. Mano, que da hora, né? Bom, aqui a gente teve algumas farms e a bancada do Draconic. A que faz essa staff, essa armadura do campo de força e muito mais. Aliás, a gente fez um sol no Minecraft, para vocês terem ideia. Mas eu deixei o sol explodir, gente. Mas se vocês quiserem ver como é o sol, tem que passar num dos últimos vídeos de Stones que teve aqui, tá bom? Muito da hora. E para quem quiser saber, não é no vídeo que está com o sol na thumb. É o seguinte, tá bom? Porque nesse que eu fiz o sol, eu fiz o sol. No seguinte, eu botei o sol para funcionar e ele ficou gigante. Bom, que eu me lembre, isso aqui é tudo que eu fiz no Stonescraft. Talvez eu tenha esquecido de alguma coisa. Não duvido nada, não. Na real, eu lembrei de mais uma coisa que eu fiz. Não sei se é muito necessário, mas... Eu fiz a maior fornalha do Minecraft. Vai da Bad Rock até o topo. Sei lá, mano. Sei lá. Saindo desse teleporte, a gente volta para a nossa base. E agora sim, acabamos ela. Seguindo de um lado para o outro, eu vou mostrar as coisas que eu sei onde está do pessoal. Esta aqui é a ilha do Phantom. Onde ele mora, tem as coisas dele. Bom, se eu não me engano, o Phantom deve ter uma base secreta para mexer com a varícia, mas eu não tenho a mínima ideia de onde é. Então não dá para eu mostrar. Seguindo aqui, temos a base do Foca, que tinha um boneco de neve gigante, agora não tem mais. Só que tem esse mega dragão. Mas as coisas do Foca não acabam por aqui. Ah, eu achei o avião, que eu tinha comentado antes. Está vendendo coisas do Forever e os meus minérios aqui. E aqui tem uma casa automática em miniatura que o Soldier fez. Bem legal também, né? Continuando, a base do Foca tem aqui a Space F. Um hospital, quer dizer, uma base espacial do Foca. No qual, se eu não me engano, ele tem um foguete que leva ele para a Lua. Porém, não tem como ir lá, por causa que não tem como ir. E eu acho que isso responde tudo. Eu não tenho os itens para fazer um foguete para a Lua. E também tem essa mega construção de um ultra foguete que ele fez. Muito top. Do lado do Foca, tem uma das pessoas que mais mandaram bem nessa série, o Soldado. Tem uma base super linda, incrível e bonita. Mas não vou suficientes. Atrás ainda, pelo que eu entendi, tem um anjo aqui. Olha que da hora. A base dele tem um jeito legal de entrar. Deixa eu mostrar para vocês. Você apenas tem que andar para frente e esperar o resto acontecer. Você vai sendo jogado automaticamente para o caminho da base dele. Muito legal, né? A base dele é muito legal. Tem os sistemas de baú dele, alguns itens mágicos. Se eu não estou errado, aqui na base dele tem um portal para duas dimensões. Mas eu não achei aqui. Fora isso, ele está construindo um quadribol que funciona de verdade no Minecraft aqui. Infelizmente, não posso mostrar funcionando porque não está pronto ainda, mas ele já está fazendo. E fora o fato disso, depois que o Telet parou de ser prefeito e entrou a revolução, o Soldier era o líder. Então essas suas bonitas, gramas e muitas outras coisas são obras dele. Então, mano, o soldado mandou bem. Após o soldado, vem o Apu, que é a outra pessoa que construiu tanto quanto eu na série. Ele já começou a ter essa base de castelo muito maneiro. Que tem várias salas que ele até decorou aqui. Essa aqui não. Um trono. E aqui no segundo andar, tem uma coisa que é bem engraçada. O Apu tem uma casa que é a cara dele. Literalmente. Virou Bad Rock, mas era exatamente o Apu, eu juro. Fora isso, o Apu tem esse templo aqui gigante das cobras. No qual ele guarda troféu dos mobs do Minecraft. Porque quando você derrota um mob, tem uma chance de dropar um troféu. Do villageiro ambulante, da lhama, do burro, do piglin, do rogulin. E por aí vai. Todos os mobs mesmo. Fora isso, outro projeto muito top que o Apu fez foi a fantástica fábrica de monstros. É literalmente aquela fábrica de chocolate dos filmes transformada numa fábrica de monstros. E você já vê que não é coisa boa quando todo o bioma aqui não tem nenhum sinal de vida. Logo na entrada da fábrica tem essa cara. Tem esse cachorro do Apu aqui, mas eu não sei de que marca que é isso aqui não. Aqui tem o fóssil de alguns mobs. Isso aqui eu não sei o que é não. Mas tem mais fóssil de mob. Um fóssil de dinossauro e um Godzilla. Como se não fosse suficiente, ele tem um lago um pouquinho perigoso de se entrar. Pra ser sincero, eu acho que quem entrar aqui não vai sair muito bem não. Mas só tem jeito de saber, né? Bom, se eu estiver bem amanhã, deu bom. Se não, fazer o que, né? Enfim, brincadeiras à parte, ele tem um lago radioativo muito da hora. Até onde eu me lembro, isso é tudo que o Apu construiu. Fora aquele End Hub da hora que vocês viram no começo. Mano, Apu mandou muito bem também, né? Gente, se eu passar por alguma construção e pular, é porque eu não vi, tá bom? Porque não dá pra saber tudo que todo mundo fez. Mas tô dando uma melhora aqui. Já deixa eu gostei quem tá curtindo. Agora vem o nosso amigo Forevin Preisson. Forevin foi um cara que focou muito em trabalhar na cidade, nas prisões. E também fez uma base maneira. Ele era meu parceirão, resgatei ele da prisão. Ó, mas pera aí, eu resgatei o cara da prisão, mas não tem uma estátua minha aqui não. Enfim, ó, aí ó, aí ó, aí ó. Bom, a base do Forever tem um andar subterrâneo aqui muito da hora, no qual é uma fábrica de farms aqui. Tem farm de tudo que é possível. Nossa, que base da hora, né? Não tinha visto ainda. Mano, muito doida a base do Forever. Infelizmente, ele não pode construir tão grande a sua base, por causa que o Forever tá sendo constantemente atacado pelo Bruninho e pelo Soldier. Então, essa base aqui já foi destruída um milhão de vezes. Tanto que tinha uma foto minha aqui antes. E o que que tem aqui? Uou! Aqui, pra quem não sabe, é a base secreta do Forever. Acho que atualmente não tá mais secreta, já que tem um portal tão fácil de entrar. Mas, essa daqui é ela. Tem farm da maçã mais roubada do Minecraft, da Imortalidade. Farm de vários lindos do Crate. E, aqui eu não sei o que tem não. Eu queria saber. Bom, mas tá trancado, aqui não é pra mexer não. Depois do Forever, tem o seu arqui-inimigo aqui da série, o Bruninho. É bem engraçado, por causa que o Forever falou que não queria morar do meu lado, porque ele sabia que eu ia fazer uma base gigantesca. E, do lado dele, tem um castelo e isso daqui. Achei engraçado, não vou mentir. A base do Bruninho é essa espada, castelo, voador, triplo, muito doido, de vampiro. Porque o Bruninho mexeu com os mods de vampiro. O Bruninho mandou bem demais. E tem uma sirene pra quando alguém invade a base dele, eu acho. Bom, eu sou imortal, então é só desligar o som. Nada que tiver aqui vai me afetar. Vamos fuxicar a base dele. Tem um troninho com alguns blocos de naderita. Esse Bruninho tá querendo provar de rico esse troninho de naderita, né? Um dia eu botei a naderita também. A real é que eu não sei se tem muita coisa pra mostrar na base do Bruninho. Porque, assim como o Forever, ele também teve a base dele destruída. Pelo Forever, no caso. O Bruninho destruiu essa, eu não sei se você deram. Mas, no início, aquele meu coliseu ficava bem aqui. Depois eu tirei ele. Enfim, como o Bruninho é cheio das bases secretas, não dá pra saber se ele tem mais coisa, honestamente. Seguindo do Bruninho, vamos pro nosso outro amigão do peito, o Delatio Valley. Que, mano, ele tem esse Play 5 misturado com um edificador de ar. Que tinha um campo de força aqui em volta. Mas agora ele tirou o campo de força, então é um momento de paz. A base do Delatio é uma espécie de fábrica com coisas que vocês nunca viram antes. O Delatio era o cara que era o único capaz de fazer dimensões de minérios. Então, fora eu conseguia muito minério, o Delatio era o que conseguia mais. Eu não sei como funciona a dimensão aqui. Mas, bom, vocês podem ver por conta própria que o Delatio conseguia ter minérios também. Mas eu sei lá, eu sinto que tá dando alguma coisa errada, então eu vou sair daqui. Bom, aquela ideia era um pouco mais pesada do que eu imaginava, deu uma lagada no server. E aqui era a nossa sala secreta de reuniões do governo. Rolou várias reuniões da hora ali. Mas a base do Delatio não acaba ali. Acaba aqui, com essa indústria muito da hora. Dá um ligue nessa indústria que o Delatinho fez, mano. Delatio aqui, ó. Ele chegou aos limites do mod do mecanismo. Eu não sei nem o que é isso aqui, não vou nem me arriscar falar. Criou esse laser aqui, que dá mais de 8 milhões de dano. Também não vou ficar aqui, né, por questão de segurança. No caso, eu acho que eu não morro, não. Como que liga? Eu quero testar. Peraí, eu tenho uma bad rock aqui. Deixa eu tampar com bad rock e ver o que acontece. Tinha um negócio que o Delatio fazia, que ele acumulava a energia do laser pra fazer tudo de uma vez só. Mas eu tô parando aqui no laser, que antes já era suficiente pra morrer e eu nem tô sentindo o dano. Então, acho que eu acho que eu tô forte. Temos aqui várias outras máquinas doidas, que eu nem imagino de verdade porque serve. Esse treco doido aqui que dá medo. Parece um negócio da minha armadura. E aqui atrás que acaba tudo a base do Delatio. Uma das melhores bases, na minha opinião, e achei essa muito boa mesmo. A próxima base é do meu vizinho e uma das mais daora de todas, que é a do House. Ele começou aqui tudo com esse observatório, que agora está vazio. Depois ele foi pra uma dimensão dos elfos, que se eu achar o portal, eu mostro pra vocês lá. Bom, muitos de vocês já viram o filme do Harry Potter. Mas eu acredito que nenhum de vocês já tenham visto Hogwarts no Minecraft. Este daqui é um dos projetos do House, que por sinal, é muito incrível. Começando aqui pelo Jardim Botânico de Hogwarts, tem umas plantações muito doidas aí. E tem muitos aqui, e esses vidros que é tudo colorido, é muito doido. E vai por toda esta área. Entrando aqui no castelo, a gente tem dois caminhos. Subir ou virar pros lados. Vamos virar pros lados. Nesse jardim, tem um altar gigante do mod dele das estrelas. Uma sala cheia de itens de mods mágicos. Muito doido. Outra sala mágica. O House mexeu com muitos mods mágicos. Então, coisas mágicas é o que a gente mais vai ver aqui. Uma sala de aula. Afinal, Hogwarts é uma escola de bruxaria. Outra sala de aula. Uma sala de aula maior ainda. O House gosta de sala de aula, né? Maiuma. O problema daqui é que, como é um castelo, não tem como eu saber tudo o que tem aqui. Porque é um local gigantesco e eu vou me perder. Eu tô perdido. Eu achei que isso aqui era a saída. Eu saí do outro lado. Ô, será que tem alguma coisa aqui nessa torre? Que doideira. Ó, aqui rola umas partes importantes do filme aí, pra quem já viu. Bom, mas pra quem quiser entender melhor desse Hogwarts aqui, eu vou recomendar do fundo do coração que passem no canal do House ver tudo o que ele fez. Porque eu tenho certeza que vou ter passado em branco por alguma sala aqui, porque esse aqui é muito gigante pra explorar tudo e entender tudo. Eu tô procurando há um tempo aqui o portal pra dimensão dos elfos, mas eu acho que o House escondeu. Por sorte, eu achei um teleporte que eu tinha aqui. Aqui na dimensão dos elfos, o House tem essa planta monstro carnívora muito doida. E mais uma área botânica dele, pra poder fazer os fios mágicos, as plantas e tudo que ele necessita pra ter as coisas de mago dele. E uma cabeça do foco. Mano, honestamente, esse tour ia acabar mais rápido, vai ter muita coisa pra mostrar. E não, ainda não acabou. Por último, mas não menos importante, o House também fez uma corrida de motocross. Eu nunca cheguei a correr nela, eu não sei o porquê, mas honestamente eu gostaria. Ih, roubei a mato. Tá louco? Mano, essa corrida aqui é da hora. Mano, imagina todo mundo do Stonks aqui numa corrida, mano. É, ó, devia rolar isso, hein. Ó os obstáculos aqui, ó. Boa, desviei. Ó a rampa. Vroom. E por final, essas duas sampas, essas três sampas aqui. E a chegada. E é com isso que eu digo que terminamos o nosso tour em StonksCraft. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série do fundo do coração. Eu amei participar dela. E eu não vejo a hora da gente fazer um Stonks 3. Mas a partir de agora, se vocês querem me acompanhar, vejo vocês em Irmandade Temporada 4. Onde vai ter projetos tão colossais quanto esses, só que sem mods e no Survivor. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.